Trocou o escarpão por botina de campo e agado Trocou o cheiro de perfume caro pelo aroma do mato Até joias, caras e roupas de grife ela deixou de lado Trocou o carrão de luxo por um cavalo aguiado Se quer saber se ela tá gostando Segue no TikTok, rola nos stories, vai acompanhando Virou profissionalidade fazendeira Foi de madame a top, um de vaqueira Largou de mão a vaidade e seu dinheiro Pra ser rainha e dona desse vaqueiro Trocou o escarpão por botina de campo e agado Trocou o cheiro de perfume caro pelo aroma do mato Até joias, caras e roupas de grife ela deixou de lado Trocou o carrão de luxo por um cavalo aguiado Se quer saber se ela tá gostando Segue no TikTok, rola nos stories, vai acompanhando Virou profissionalidade fazendeira Foi de madame a top, um de vaqueira Largou de mão a vaidade e seu dinheiro Pra ser rainha e dona desse vaqueiro Virou profissionalidade fazendeira Foi de madame a top, um de vaqueira Largou de mão a vaidade e seu dinheiro Pra ser rainha e dona desse vaqueiro Inclusive dizendo que não está gostando Quintena de통ueira operada de vindo Mantanha, banhou de mão a vaidade e sua japonesia Música Resmes Hoje eu tô daquele jeito Saudade no peito Morrendo de amor Tá fazendo quase um ano Que aquela que eu amo Foi e me deixou Hoje eu tô num abandono Feito um cão sem dono Largado sem teto Mas se ela não voltar Pode me internar aqui nesse boteco Oh mulher, a saudade tá demais Tirou minha paz Tirou minha paz Oh mulher, tem pena dessa paixão Não judia não Não judia não Oh mulher, a saudade tá demais Tirou minha paz Tirou minha paz Oh mulher, tem pena dessa paixão Não judia não Não judia não Hoje eu tô num abandono Feito um cão sem dono Largado sem teto Mas se ela não voltar Pode me internar aqui nesse boteco Oh mulher, tem pena dessa paixão Oh mulher, tem pena dessa paixão Oh mulher, tem pena dessa paixão Tirou minha paz Tirou minha paz Tirou minha paz Oh mulher, tem pena dessa paixão Não judia não Não judia não Não judia não Acreditei no que você prometeu pra nós dois Mas você se foi depois Mas você se foi depois Dói demais Dói demais Nem dá pra lhes passar Se alguém pergunta da gente Sei que ainda sou teu Sei que ainda sou teu Mas se já me esqueceu Calma aí, tá recente Não gosta nada se tem outro contatinho Espera eu te esquecer só um pouquinho Sua indireta vai ser direta pra mim Espera eu te esquecer só um pouquinho Acreditei Acreditei O que você prometeu pra nós dois Mas você se foi depois Dói demais Nem dá pra lhes passar Se alguém pergunta da gente Sei que ainda sou teu Mas se já me esqueceu Calma aí, tá recente Não gosta nada se tem outro contatinho Espera eu te esquecer só um pouquinho Sua indireta vai ser direta pra mim Espera eu te esquecer só um pouquinho Espera eu te esquecer só um pouquinho O que você me esquecer só um pouquinho Oi! Nosso caso já tá parecendo ioiô Já foi e voltou Bocadão de vez Sempre foi assim a sua ida sem volta A chave cópia da porta Você nunca desfez E quando faz a sua mala e sai toda brava Esse seu nunca mais Não adianta nada Se a saudade bater Você vai esquecer O que fez Outra vez Outra vez Esse seu vai e vem Esse diz que acabou Tá no nosso contrato de amor Nosso caso já tá parecendo ioiô Já foi e voltou Bocadão de vez Sempre foi assim a sua ida sem volta A chave cópia da porta Você nunca desfez E quando faz a sua mala e sai toda brava Esse seu nunca mais Não adianta nada Se a saudade bater Você vai esquecer O que fez Outra vez Esse seu vai e vem Esse diz que acabou Tá no nosso contrato de amor Se a saudade bater Você vai esquecer O que fez Outra vez Esse seu vai e vem Esse diz que acabou Tá no nosso contrato de amor Não tem mais aquele babado Com suas amigas Que pena por ti A farra acabou A fila andou E aí Não consegue mais Ver meu sofrimento No retrovisor A dor da saudade A dor da saudade passou A dor da saudade passou A dor da saudade passou Eu tava na pior Você pisou sem dó Se arrependeu Perdeu, perdeu E agora diz que tá afim Mas já te esqueci Faz sim, faz sim Do nada quer voltar pra mim Mas já te esqueci Faz sim, faz sim E aí Não consegue mais ver meu sofrimento no retrovisor A dor da saudade A dor da saudade passou A dor da saudade passou Que passou Eu tava na pior Você pisou sem dó Se arrependeu Perdeu, perdeu E agora diz que tá afim Mas já te esqueci Facinho, facinho Do nada quer voltar pra mim Mas já te esqueci Facinho, facinho E agora diz que tá afim Mas já te esqueci Facinho, facinho Do nada quer voltar pra mim Mas já te esqueci Facinho, facinho E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação Eu só sei E não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farria Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farria Se tiver mulher bonita me chame que eu tô lá Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher e dos vados com todo mundo Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher e dos vados com todo mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro Essa aqui é bater no paredão, que você tá dando questão pressão É um beat malvadão, tá ligado? Tá ligado? O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que Luan, o cavalo já manda, é só pressão Chama-de-se, rola aqui, faz divulgação, o canal é só pressão Eu mando pra você, eu divulgo o seu CD, Luan, entra na mão O CD já é completo, o canal já é direto, faz a divulgação Você já tem acesso, tá ligado? O set play, o set play, divulgações O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que Luan, o cavalo já manda, é só pressão Chama-de-se, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão, eu mando pra você, eu divulgo o seu CD, Luan, entra na mão Já tá ligado? O CD já é completo, o canal já é direto, faz a divulgação Você já tem acesso, set play, set play, set play, é divulgação O canal do pancadão, do pancadão, do pancadão, DLC Tá ligado, mano? É só pressão Essa aqui é batendo o paredão, que você tá ligado? É o beat, malvadão, tá ligado? Chama-de-se, rola aqui, faz divulgação O canal é só pressão, eu mando pra você, eu divulgo o seu CD, Luan, entra na mão O CD já é completo, o canal já é direto, faz a divulgação Você já tem acesso, tá ligado? O set play, o set play, divulgação O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgação Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que Luan, cavalo, chama, mando, é só pressão Chama-de-se, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão, é só pressão Ei, ei café, e o Pix? Ainda nada rapaz, sei não, viu? Dá a desculpa do cabra trequeiro É já já eu te mando um Pix Ele inventa mil, uma desculpa Que o cartão acabou o limite E por favor me pague meu dinheiro Que desse jeito, amigo, eu não aguento Pra fazer o Pix é apenas dois minutos E você vem dizendo que não teve tempo É como diz o ditado Que eu já vi muita gente dizendo Que o jumento tem sete treita E você tem treita de sete jumentos E o Pix, rapaz Ainda nada Cabra safado tá com ideia apurada E o Pix, rapaz Ainda nada Tô precisando pra curtir com a mulherada E o Pix, rapaz Ainda nada Cabra safado tá com ideia apurada E o Pix, rapaz Ainda nada Tô precisando pra curtir com a mulherada Bota pra tocar no caretão Que isso é Pisada de Vagueiro A desculpa do cabra treiteiro É, já, já eu te mando o Pix Ele inventa, amigo, uma desculpa Que o cartão acabou o limite E por favor me pague meu dinheiro Que desse jeito, amigo, eu não aguento Pra fazer o Pix é apenas dois minutos E você vem dizendo que não teve tempo É como diz o ditado Que eu já vi muita gente dizendo Que o jumento tem sete treita E você tem treita de sete jumentos E o Pix, rapaz Ainda nada Cabra safado tá com ideia apurada E o Pix, rapaz Ainda nada Tô precisando pra curtir com a mulherada E o Pix, rapaz Ainda nada Cabra safado tá com ideia apurada E o Pix, rapaz Ainda nada Tô precisando pra curtir com a mulherada Tô precisando pra curtir com a mulherada Tô precisando pra curtir com a mulherada Vinho do Grave Divulgações Eu fiz essa canção Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abraça o coração Abraça o coração Me satisfaz Me satisfaz Um beijo seu É bom demais É bom demais É bom demais O seu amor Sem, senhorita Sem lheitar Sem lheitar Por tantas, senhorita Por tantas vezes, senhorita Por tantas vezes, sim Um abraça o coração Me satisfaz Me satisfaz Me satisfaz Senhorita, senhorita Senhorita Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita